Viemos até o Hopi Hari e vamos te mostrar algumas das suas principais atrações. Também dicas sobre alimentação e como você pode economizar R$ 160 na hora de comprar o seu ingresso. É isso que você vai ver hoje com a família Vergílio. A primeira dica para economizar R$ 160 do seu ingresso é comprar antecipado pelo site. Lá você encontra opções a partir de R$ 59,90 em alguns dias da semana em fevereiro. Ah, posso comprar na bilheteria? Pode, só que aí é mais caro, R$ 219,90. Então se você conseguir se programar, você vai economizar bastante. Uma outra dica também sobre o ingresso é que é o seguinte, tem o VIP Pass, que é o famoso fura-fila. Claro que é mais caro, mas com esse ingresso você tem uma fila exclusiva, que é bem menor ou às vezes não tem ninguém. Então para você que quer aproveitar e curtir mais os brinquedos e acha que vale a pena pagar um pouco mais, tem essa opção também. Para você entender, a gente estava aqui, que o VIP Pass não tem ninguém e aqui é fila normal. Então você ganha muito tempo pegando aqui o VIP Pass. O Hopi Hari é o maior parque temático de São Paulo e fica na rodovia dos Bandeirantes em Vinhedo, aproximadamente 70 quilômetros da capital. O Hopi Hari conta com mais de 40 atrações e o bacana é que tem atrações para os baixinhos e também para os adultos mais radicais. Olha, para você entender, tem atrações aqui, ó, indoor, tem essa parte aqui, ó, a rodinha gigante ali, uma parte um pouco mais infantil. Tem a parte virando para cá, meu amigo, aí tem uns brinquedos radicais, tem o Radicali, que é animal, que é tipo um pêndulo assim, vou te mostrar já já. Tem também uma montanha-russa que vai e volta, dá uma volta assim, que é bem animal também. Vamos passear aí para você ver. Essa aqui já começa a diversão, ó lá, ó, já começa a diversão na entrada, ó. Agora o bicho vai pegar. Tomei uma ducha aqui agora. Nossa! Molhou, hein, Duda? Essa molhou, hein, filha? É aqui que vocês queriam tomar uma duchinha? Vamos tomar uma duchinha, meninas. Já começa a molhar aqui, ó, ó. Segura! Olha como é que ficou a minha esposa. Meu Deus, olha a Dudinha, como é que você ficou? Está com frio, né? Olha as meninas aqui, ó. Caraca! Olha só, banho garantido hoje. É, o banho está incluso. São cinco áreas temáticas. Wild West, Camim da Monde, Mistiere, Ariba Abiba e Infantasia. Na entrada do parque já tem o Camim da Monde. É uma vila europeia, temática, com atrações, teatros e também a famosa Roda Gigante. Ali pertinho fica a área Infantasia, onde você encontra as atrações mais infantis, como o Castel de Lendas, um ambiente todo temático, onde você navega pelas lendas. Tem uns brinquedinhos para os pititicos, ó. Está vendo? Tem essas opções bem mais de boa, assim, para os baixinhos. E também opções mais agitadas, como o Bugabalum. Olha a mamãe ali, olha a mamãe, olha a mamãe ali. E claro, também tem atrações radicais para a galera que curte, como a Montezum, é a maior montanha-russa de madeira da América Latina. E a Vorang, uma montanha-russa no escuro. E isso aí dá para encarar a galera. A galera pedindo mais, ó. Dá uma olhada lá, ó. Bota para subir, estou falando, ó. Aí, Dudinha! Ó, e esse aqui, ó. Pêndulo. É o Radicale, cara, ó. Caramba, que doideira esse. Uau, bicho. Algumas atrações são a parte. Por exemplo, o Radicale é a parte, a tirolesa, também tem tirolesa, que é a parte. Isso não está incluso no teu passaporte. E uma dúvida de vocês é com relação ao alimento e bebida, se pode entrar aqui no parque. Pode. Tem algumas regrinhas, mas pode que eu vou explicar a seguir. Bom, o Hopi Hari permite a entrada de alguns alimentos. Alimentos industrializados, lacrados em suas embalagens originais e não perecíveis, como bolachas, salgados, água e refri. E por todo o parque você encontra opções. Tem lanche, tem porçõesinhas, tem sorvete, tem refri. Enfim, dá pra você curtir e se alimentar bem por aqui também, com as opções que você encontra no parque todo. Olha essa mocinha corajosa de fã. É o Dudinho aqui de vermelho, ó. Na minha época, esse brinquedo era o chapéu mexicano, lembra? Tá aqui, ó, a nossa aventureira, ó. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você saiu do brinquedo e ficou assim? O que que eu ouvi? Deixa eu ver. Nossa, meu Deus, que medo. E você? Como é que tá o seu? Ai, meu Deus. E aqui? Nossa senhora. Vamos mais um. Ah, esse barquinho deve ser da hora. Você quer ir na ponta aí, é? Que legal, ó. Eu vou aqui, então, pra gravar vocês. Uhul! Tá rodando! E os velhos com a labirintip. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vem se, velho! Vamos caçar a Dudinha. A Dudinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Pega a Dudinha! Opa! Pode ter o brinquedo tecnológico que for, mas isso aqui, ó, nunca sai de moda, né? Que infância boa. Quem ainda é essa época, ó? Uma molecada feliz. Vamos fechar! Vai começar! Pra mais dicas de parques, segue aqui a família Vergílio. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto